E aí, galera do Amilt, estou com o Felipe Gentil hoje, CEO da ProSic. Como é que você está, Filipão? Bem e feliz aqui por aqui. Que bom. O Felipe, ele foi um cara que eu conheço já uns 3 ou 4 anos. Quando eu conheci, ele era bem diferente do que ele é hoje. Ele é um Forbes Under 30, né? Ele foi citado pela Forbes como um cara para ficar de olho. E eu queria um pouco que você contasse, cara, para o pessoal o que que te fez montar a empresa, o que que te faz empreender. Cara, eu me descobri empreendedor fazendo, tá, Paródia? Eu sempre tive uma cabeça, e eu acho que eu vou falar para muito mais gente contando desse jeito, eu sempre tive uma cabeça carreirista, né? Minha família toda se superou em carreiras muito legais, assim. Meu pai, filho de professora com policial, minha mãe pagou a própria faculdade, sabe? Todo mundo aqui em casa, lá em casa, né? Sempre deu muitos bons exemplos, assim. Nunca deixou faltar nada, sempre pôde me proporcionar educação, intercâmbio, sabe? E num modelo sempre muito meritocrático, assim, que acho que começou desde cedo a incutir certos valores em mim que certamente foram decisivos para depois de um tempo eu construir uma jornada com a ProSIC. E desde a época de XP, né? A minha jornada na XP não deixa de ser muito empreendedora, assim, no sentido de... Eu lembro que uma vez o meu chefe me promoveu dizendo garoto, eu me chamo de garoto até hoje. Gabriel, que eu tenho profunda admiração até hoje. Ô, garoto, eu sei que você não está preparado para o desafio que você vai assumir agora, mas eu acho que você está afim pra caramba e você é o tipo do cara que vai encontrar os seus caminhos. Então, eu vou te dar essa oportunidade para você fazer. Então, como esse exemplo, assim, a minha vida, ela foi me mostrando esse caminho ao longo do tempo, sabe? E eu digo isso às vezes porque tem muita gente que pensa em ter franquia, né? Assim, ou em ter um negócio, ser dono do próprio tempo, né? Você mandar nas coisas ou nas pessoas ou tomar as decisões por você mesmo. E depois de já... Vamos fazer cinco anos agora. Dia 2 de novembro, eu fui demitido no dia de finados, né? Uma ironia. Eu fui demitido logo depois do feriado de finados. Dia 2 de novembro, faz cinco anos que eu dei o meu kick-off real na Procic, né? Eu já tinha aberto a empresa em paralelo com a XP, mas deu o meu kick-off real. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo, para o adquirir. Quem quer ter um negócio no sentido da posse, porque eu quero decidir as coisas, eu quero mandar nas coisas, acaba asfixiando aquele negócio e mata, entendeu? Então, o negócio é do mercado, é dos clientes, é das marcas, é dos movimentos, é dos preços, é das demandas e das ofertas, entendeu? Não é de ninguém. Ninguém pode ser presunçoso a ponto de achar que você domina as decisões dos seus consumidores, dos seus parceiros, dos seus fornecedores. Então, eu fui me descobrindo nesse negócio, cara, mas certamente muitas coisas de casa lá atrás me ajudaram muito, tá? Não só acho que criação, mas eu digo isso inclusive no TEDx que eu fiz, que eu tive um desafio pessoal na minha infância, porque eu nasci com uma condição congênita, que, enfim, baixava muito minha autoestima. Depois o pessoal, se quiser lá, vai lá ver, eu não vou alongar muito o papo aqui, mas era um negócio que acabava comigo, assim, cara. Eu perdi o BV, lembra que é BV? Eu perdi o BV, mas posso falar essas coisas aqui, né? Pode, por favor. Eu só vou me queimar, né? Não tem problema. Lógico. O Anil tá intocado. Eu perdi o BV mais tarde. Cara, fiz tudo mais tarde, tá? Assim, eu fui pras festas mais tarde, tudo por insegurança, falta de autoestima, autoconfiança, etc. E aí, pra você ter ideia, só com 17 anos, cara, que eu fui fazer uma cirurgia reparadora que eu acho que destravou um monte de coisa em mim, sabe? E logo ali na beirada do momento em que você escolhe a sua carreira, né? Você tá com quantos anos, cara? 30. Fiz 30 em maio desse ano. E aí, eu... Esse lance de ter tido um problema sem solução, que não tem solução até hoje, cara. Eu não tenho o tampo do crânio até esse momento aqui. Eu foguei aqui dentro. Então, assim, pode rir, cara. Não tem problema. Já me resolviu. Mas, assim, era um problema sem solução, sem culpado também. Não tinha quem ocupar. E, cara, esse negócio me ensinou muito, assim, cara. Porque quando você empreende, eu acho que é o principal desafio de todos, assim, é você lidar com você mesmo, que é o seu maior desafio, é sempre você melhorar, você evoluir, você se desenvolver. E aprender a lidar com frustrações, porque o universo nunca vai te proporcionar todas as condições, né? E você tem que conseguir chegar nos seus resultados, apesar de literalmente qualquer dificuldade, né? Então, eu acho que tiveram duas coisas aí. Certamente a minha criação, que foi muito voltada por autorresponsabilidade, meritocracia, e, obviamente, liderança, pelo exemplo, né? Eu tive líderes em casa, não só meus pais, mas, ó, meu caseiro, a única foto que eu tenho na minha mesa... Pois é, a gente perguntar, lembra dele, né? Então, assim, eu tive muitos bons exemplos em casa, que, apesar de eu ter, de minha família ter podido me proporcionar tudo do bom e do melhor, eu sempre tive uma criação muito pautada pelo esforço, pelo trabalho duro, pela... Então, eu acho que a minha construção como pessoa favoreceu muito, sabe, Paródio? E, como eu te falei, assim, eu não falei assim, cara, puta, eu quero ter minha empresa, eu quero abrir um CNPJ, eu lembro de gente falando assim, não, pô, imagina o dia que você vai girar a chave do escritório. Cara, eu não tenho esse negócio, eu não tenho posse sobre a coisa, entendeu? Eu acho que essa mentalidade, me ajudou muito ao longo do tempo. É, é curioso como a nossa educação, né, o nosso estofo, assim, ele determina muito de como a gente transita, né, em relação às circunstâncias, e é determinante, né? E eu vou te falar um negócio aqui, quando a gente conhecia, eu lembro ali na Ipanema, quando a gente foi lá naquela primeira sede, cara, você era outra pessoa, tua cara era outra, teu jeito era outro, teu peso era outro, tudo era diferente, assim, quatro anos depois, sei lá, cinco anos depois, você é literalmente outro cara, outro cara, assim, o papo com você é diferente, a tua forma de responder as coisas e tal, é diferente, conta um pouquinho o que a ProSIC faz, e que tipo de desafio você teve ao longo desse tempo todo, pra quem acha que empreender só tem essa parte glamourosa aí? Cara, é legal você ter tocado nisso, assim, de fato, a ProSIC, porra, me transformou, assim, cara, em todos os sentidos, sabe, assim, pessoal, profissional, profissional, óbvio, né, acho que a coisa que você mais aprende ao longo do tempo é ser mais humilde, aceitar que você sabe um milésimo por cento do que existe conhecimento no universo, e, cara, você precisa pilotar muito bem as suas decisões, maximizar as suas decisões, e esse é o teu maior mérito, assim, é você maximizar o que está sob o seu controle, porque é isso que vai, independentemente das circunstâncias, guiar pelo melhor resultado possível, que às vezes não é exatamente o que você queria, né, então, cara, a ProSIC teve de todos os desafios, tá, todos os desafios, assim, eu vou falar o que a gente faz no final, assim, mas a ProSIC, que eu acho que mantém ela viva até hoje, depois de quebrar, perder sócio, errar produto, perder market share, errar preço, errar lançamento, tudo, assim, tudo que pode acontecer, não ter dinheiro pra pagar salário pras pessoas, já teve de tudo na história do negócio, depois eu posso aprofundar em tons de drama em cada um desses assuntos, se você achar que eu tenho que aprofundar, porque, de fato, foram alguns muito dramáticos, 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 as pessoas não acreditam quando elas contam as histórias, mas de chorar no chuveiro sozinho, assim, puta que, quer dizer, poxa vida, aqui você pode, você já falou coisa pior, tudo isso é real, entendeu? Porque a gente é carne e osso, né, cara? Assim, tem uma hora que a conta chega, a gente vai igual o trator atropelando as coisas, mas tem uma hora que a conta chega, e o emocional bate, você tem que reconhecer que você é um ser humano, entendeu? E as pressões, as pressões de desenvolver um negócio, de fato, cobram a conta, mas o que manteve a Procic viva e superando seus desafios, cara, foi ter um, a Procic nada mais é do que uma derivada de um propósito que eu tenho, né, assim, aquele golden circle do Simon Sinek, eu tenho isso muito claro, muito forte na minha cabeça, sabe, o meu propósito é influenciar as pessoas para que elas possam ser as suas melhores versões e alcançar esses objetivos de vida, tá? O propósito da Procic é tornar as pessoas mais capazes de determinar seu futuro e seu sucesso, independentemente das circunstâncias, o que está exatamente derivado do que eu quero fazer como pessoa, ela só é um canal para eu poder realizar isso, entendeu? Então, por que eu digo que isso é importante? Porque a Procic nasceu para ser uma coisa, passou por uma aceleradora, decidiu ser uma outra, quebrou como essa outra coisa, renasceu como uma nova coisa que era a antítese do que eu queria ter fundado, mas foi importante para eu fazer um bootstrapping para o negócio, depois eu validei o modelo de negócios, recebi um aporte para desenvolver a metodologia, a tecnologia de ensino, que é o que a gente faz hoje, e a gente conseguiu deslanchar como uma empresa. Então, assim, se você está, né, porra, eu quero ser fabricante de pilô, porque eu acho que pilô é um puta mercado e vai vender para cacete, cara, você se fudeu, na primeira vez que der errado, você fala assim, porra, cara, pilô não é um bom produto, entendeu? Mas se o teu negócio nasce derivado de um propósito que você tem, e eu não glamourizo nem gourmetizo essa história de propósito, não está propósito, para mim é um substrato de uma equação muito simples, é o melhor que você pode fazer com as melhores ferramentas à sua disposição para maximizar valor para você e para as pessoas que te importam. Posso repetir aqui na tela grande, é o melhor que você pode fazer com as melhores ferramentas à sua disposição para maximizar valor para você e para as pessoas que te importam. Sacou? Porque para mim, hoje em dia, com todo respeito à profissão, eu já fiz coaching, eu acho super valioso, mas na era do coaching, que apesar de ter muita gente séria, é um mercado que se... Não sei se a palavra certa é banalizou, espero que ninguém me entenda errado, mas assim, todo mundo busca ser coach de alguma coisa, que é ensinar alguém a fazer alguma coisa, às vezes sem nenhum estofo, tem muita gente competente no segmento, mas tem também muita gente que não tem muita coisa para agregar. Então assim, nessa era do coaching, as pessoas às vezes acabam se iludindo com uma sensação de que propósito é um troço utópico, entendeu? Não, meu propósito é escrever pelas linhas tortas do céu de agulha. Não vai, entendeu? O negócio nunca aterriza, a pessoa nunca acorda de manhã e fala assim, cacete, vou botar para foder. Porque assim, é exatamente a visão macro do que você quer conquistar para a sua vida que faz você acordar todo dia querendo botar para foder, independente do desafio que você tenha, né? Agora, em algum momento você chega, Felipe, só para entender o negócio, em algum momento, a forma de te encontra, tá? Isso é interessante, porque é um label super legal, né? Para o cara... Bora, bora. Tem que devolver esse label, né? Você está passando 30 anos, né? Essa não foi uma piada muito inteligente. Não, mas e aí? E aí, como é que isso rola, assim? Porque é um negócio que as pessoas perguntam, né? Cara, então, para começar, eu não me candidatei, a Forbes aceita candidatos, né? Você pode se candidatar. Eu não me candidatei, assim, a gente tem uma trajetória muito turbulenta no início do negócio, e a Forbes, eu conheci uma repórter da Forbes no início de 2000 e... no final de 2017, se eu não me engano, que foi... a gente quebrou no final de 2016, a gente renasceu como uma escola, né? Depois eu posso dar um overview do negócio. A gente renasceu em outro modelo de negócio, e a gente tinha começado a pegar atração, mas recém saído de... porra, muita... muita porradaria, assim. Tudo tinha andado errado em 2016, a gente tinha feito as primeiras turmas em 2017. Relembrando que o meu primeiro salário da Proci, que foi em janeiro de 2018, que eu fui demitido em novembro de 2015. Então, assim, foram dois anos e dois meses sem tirar um real da empresa. Então, assim, a gente tinha acabado... A primeira vez que eu conheci as pessoas da Forbes, eu tinha acabado de... Eu estava prestes a começar a receber salário da Proci. Eu nem tinha tirado um real ainda da empresa. Então, o que aconteceu? Do final de 2017 para o final de 2018, que foi quando eu fui entrevistado e fui selecionado, a Proci recebeu, porra, um aporte de um puta parceiro nosso, que é o BTG, que não pediu... Assim, eu sou... Eu preciso ser muito claro em relação à gratidão que eu tenho pelo BTG ter apoiado tanto a Proci pelo longo do tempo, e apoia até hoje. Então, o BTG, em 2018, enxergou valor no projeto de desenvolvimento de metodologia e tecnologia de ensino que eu tinha. Eu não tinha condições de bancar aquele projeto. O BTG falou, cara, vem aqui, eu boto o dinheiro na frente e você faz isso para mim e desenvolve o projeto que você quer desenvolver. E a gente fez, cara, Proci cresceu para caramba em 2018 por causa disso. E aí o pessoal da Forbes me reencontrou no final do ano. Entendeu? Então, assim, depois de terem me conhecido de alguma forma, puxando o manche do avião ali para ver se decolava, no final de 2018, eles viram um projeto já muito mais consolidado, a Proci com uma baita tecnologia de educação avançadíssima, metodologia super consolidada, obviamente hoje ainda mais, mas, pô, com ferramentas e, né, o BTG me colocou para validar a metodologia de ensino que a gente tem aqui na empresa com o Mark Mullitz, que é um senior dean de Harvard, e, assim, isso ao longo do projeto, em inglês, né? E, assim, pô, por mais que eu fale inglês, na hora que você tem que apresentar um negócio técnico para que eu fale que em inglês, dá a sua fria, né, cara? Então, fui lá e, cara, foi super gratificante, assim, ter recebido a aprovação do cara. Então, me encontraram no final de 2018 em outro momento. E aí, de fato, foi engraçado, assim, porque a repórter me ligou do nada, a gente nem estava com assessoria de imprensa mais na época, a gente estava na época que eu conhecia a Forbes, e aí, ao longo de 2018, eu não tinha mais assessoria de imprensa, e no final de 2018 me ligaram, puta, não vou lembrar o nome dela, queria mandar um abraço para ela, mas se ela vira o vídeo, um abraço para você, e me ligou, aí me bateu um papo comigo para saber como é que estava o negócio, devia lembrar, né, que, pô, empreendedor, menos de 30 anos, vamos ver como é que ele está, e aí eu contei, cara, pô, a aceleração que a gente teve nos últimos 12 meses, e aí falou, beleza, fulano vai te ligar, aí me ligou, e eu não sabia do que se tratava, não é uma matéria, não sei o que, pô, legal, sobre empreendedores, não, não, eu falei, ah, beleza, aí me ligou outra pessoa, não sei o que, aí outra entrevista, cara, assim, 40 minutos com a pessoa, depois de uma hora com a outra, e tal, não sei o que, respondendo basicamente as mesmas perguntas, e depois mais uma pessoa me ligou, e aí, aí esse último papo foi mais rápido, sei lá, 15, 20 minutos, e aí depois me ligou a primeira pessoa, que tinha, provavelmente foi ela que me indicou, né, falou, Felipe, eu queria te dizer que a gente estava mapeando o seu perfil já desde o final do ano passado, a gente te conheceu, e, pô, com tudo que você vem construindo aí na Procic, no teu projeto, tua visão de crescimento, a gente vai, a gente selecionou como um destaque no Forbes Under 30, então, foi esse o processo aí, do qual eu me orgulho bastante, cara, assim, não pela, engraçado isso, né, eu lembro de você me dizendo que eu tinha, que colocar a Forbes Under 30 no meu Instagram, porque eu não colocava, cara, assim, eu não tenho esse gosto por fama, né, acho que nós dois, não é a nossa praia, assim, a gente gosta de gerar valor, né, gosta de fazer as coisas direita, etc, então, é um negócio que veio por consequência mesmo, de muito esforço, cara, e eu me orgulho disso, assim, mas, assim, mas sem o, sem o lado, acho que glamuroso da coisa, mas pelo reconhecimento de um trabalho bem feito. Agora, é, eu até te falei pra usar, eu lembro até por quê, porque é isso, as pessoas não têm a obrigação de saber quem é o Bruno, quem é o Felipe, ou quem é o fulano, né, e se a pessoa, de repente, entra ali e vê isso, sem dúvida, ela corta um caminho grande pra, né, de credibilidade pra te conhecer, acho que não é nem exatamente a questão do glamour disso, não, apesar de eu achar que é certo o glamour, e o que que muda, tipo assim, o que que acontece quando, o que que acontece quando, depois disso, assim, 2018, quer dizer, são dois anos pra trás, né, a empresa passa por várias mudanças, o que que foi mais complicado, assim, o que que você, o que que você recomendaria pro pessoal, pra assim, cara, ó, fica atento a nisso, não subestime isso, o que que você podia falar sobre isso? Puta, cara, então, 2018, é, a Procic lançou o próprio sistema, a própria tecnologia, a própria metodologia, a gente começou um business novo dentro da empresa, a Procic em 2019, final de 2000, não, desculpa, final de 2018, abriu um round de captação de investimentos, a gente teve sucesso, levantou dois milhões de reais, fizemos um puta ano de investimento, mas o retorno não veio, e aí o que diferencia, cara, assim, numa boa, é, o negócio já teve vários revés ao longo do tempo, a gente já quase quebrou duas vezes, sério, sério mesmo, assim, no final de 2016, cara, eu lembro perfeitamente, que a quantidade de vezes que eu desistia de desistir, assim, eu já tinha desistido, e aí, porra, às vezes por ego, às vezes por, é, por, por, pelo desafio, às vezes por, por, por uma esperança que ainda existia, eu resolvi seguir em frente, e aí encontrei o investidor, Rodrigo, porra, sóciozão meu até hoje, que acreditou em mim, a gente montou, ele botou um dinheiro, a gente montou, um, o apartamento em Ipanema que você conheceu, e aí eu sobrevivi mais, sei lá, seis meses para lançar a primeira turma da Procic própria, e aí o negócio começou a dar certo. No final de 2019, a gente captou investimento de 18 para 19. No final de 2019, a gente investiu para caramba em tecnologia, consolidou sistema, consolidou metodologia, criou novos cursos, né, lembrando que a Procic atende tanto alunos, né, a gente forma pessoas para o mercado, como a gente ajuda empresas a resolverem seus problemas internos de treinamento, desenvolvimento de pessoas, e avaliação de performance, tá, isso que a Procic faz conceitualmente. E aí a gente chegou no final do ano, porra, o payback não veio na velocidade que a gente esperava, e a gente teve que reduzir para caramba. Assim, a gente chegou no início de 2020, esse ano de pandemia, tecnicamente quebrado, tivemos que fazer várias antecipações de recebíveis com parceiros nossos, incluindo o BTG, que foi o que chegou mais junto com a gente, para poder ajustar o nosso fluxo de caixa, para a gente não morrer na praia, e a gente conseguiu fazer um puta ajuste da empresa, reduzir muito a estrutura, fizemos, cara, pô, os movimentos mais duros, mais sensíveis que a gente precisava fazer, para conseguir fazer o negócio ficar de pé, e de fato engrenar na rotina de crescimento que a gente esperava que tivesse engrenado em 2019. E, cara, como eu digo, assim, como o negócio é feito de cultura, né, cara, assim, as pessoas, né, ah, o negócio é feito de pessoas, não, o negócio é feito de cultura, e é a cultura que atrai, seleciona e desenvolve as pessoas, e que faz elas tomarem decisões certas, com coragem, resiliência, criatividade, para a gente conseguir crescer. Então, 2020 foi isso para a gente, cara, foi um ano em que a gente entrou tecnicamente quebrado, no terceiro mês do ano, bate pandemia, a gente não sabia muito bem como é que a demanda aos nossos produtos ia se comportar, do lado corporativo, seca tudo de orçamento, né, esquece, orçamento para consultoria, para novidade, esquece, mantém respirando por aparelho o que precisar, e o resto corta. Então, assim, o mercado de educação corporativa praticamente secou, a gente conseguiu fazer uma pivotagem legal na venda de cursos. Para o modelo online, a gente sempre usou o modelo híbrido, online com presencial, a gente conseguiu fazer uma pivotagem muito legal, melhorando a nossa experiência síncrona, interativa no online, para conseguir atender as demandas e os objetivos dos programas, mesmo sem a experiência presencial, e a gente fez isso com sucesso. Depois o mercado de corporativo voltou a aquecer, e a gente decolou em 2020, ano de pandemia, ano que ninguém sai de casa, ano que as empresas estão em dificuldade, e a gente conseguiu deslanchar aí ao longo de 2020, contra tudo e contra todas, entendeu? Então, acho que a maior lição e o maior mérito é esse, cara, assim, é a cultura certa, a cabeça certa, de autodeterminação das consequências das suas decisões, entendeu? E aí Obrigado.